Elisão Não é brincadeira, voto certo no marco de bombeira, vereador é de marco de bombeira, eles são Não é brincadeira, voto certo no marco de bombeira, vereador é de marco de bombeira, é 31, 1, 2, 3, é 31, 1, 2, 3, é 31, 1, 2, 3, não marco de bombeira, para vereador do Recife, vote em Edmar de Oliveira, número 31, 1, 2, 3, 31, 1, 2, 3 Eleição não é brincadeira, voto certo no mar de bobeira Vereador Edmar de Oliveira Eleição não é brincadeira, voto certo no mar de bobeira Vereador Edmar de Oliveira É 31, 1, 2, 3, é 31, 1, 2, 3, é 31, 1, 2, 3, é 31, 1, 2, 3 Eleição não é brincadeira, voto certo no mar de bobeira Vereador Edmar de Oliveira Eleição não é brincadeira Vote certo, Marcos Bobeira Vereador Edmar de Oliveira É 31, 1, 2, 3 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 Eleição não é brincadeira Para vereador do Recife Votem Edmar de Oliveira Número 31, 1, 2, 3 É 31, 1, 2, 3